Fala pessoal do Colégio Camões Pinóquio, aqui é o Rodrigo, tudo bem com vocês? Então, a gente está chegando nessa terceira e última aula desse módulo sobre o rock e eu queria começar esse vídeo recapitulando com vocês o que foi ensinado nas duas aulas anteriores. Então, na primeira aula eu ensinei o ritmo do Will Rock com a mesa e o copo e também indiquei o livro O Batuquinho, da Árvore de Livros, para vocês lerem. Estão lembrados? Então, e na segunda aula? Na segunda aula a gente pegou esse ritmo e criou um desafio em duplas de ter que movimentar o copo, de passar de um para o outro. E também sugeri o filme Escola de Rock para vocês assistirem. Não sei se vocês conseguiram, mas espero que tenham gostado, quem conseguiu ver. É um filme super divertido e com vários conteúdos musicais sobre a linguagem do rock. E nessa última aula, o que a gente vai fazer? Bom, queria começar então mostrando para vocês... Essa estrela, não sei se vocês estão lembrados, no primeiro dia de aula eu fui com uma camisa que tinha o desenho dessa estrela. O que são? Vamos lembrar. São as cinco pontas que representam os cinco pilares da educação musical. Então, aqui a gente tem o ouvido, que quer dizer a escuta da música. Então, quando vocês colocam a música do Queen e tentam tocar junto, vocês estão tendo que escutar a música, escutar de uma forma ativa. Temos também o tocar, esse menininho tocando trompete. Então, a gente está tocando, não é trompete, mas é com o copo, com a mesa. Temos o movimentar, que também é muito importante. E no caso, a gente está se movimentando, embora esteja sentado, mas com as mãos, passando o copo, batendo o palmo, batendo na mesa. E aqui o brincar, ou jogar, que acredito que tenha sido mais evidente quando fomos fazer em dupla e tivemos que passar. E a gente cria um jogo colaborativo, que o copo tem que ser passado e você depende que a outra pessoa passe na hora certa. E faltou esse último pilar aqui da estrela, que é o criar. Então, hoje a aula, a ideia é que a gente faça uma criação musical. Beleza? E como é que vai ser essa criação? Bom, minha proposta é a seguinte. Nós vamos pegar os quatro sons que a gente aprendeu com aquela batida do Will Rock. Quais são esses quatro sons? O pegar, o bater o copo na mesa, o bater as mãos na mesa e o bater palma. Tem quatro sons aí diferentes que a gente vai poder utilizar na nossa criação. O pega, o copo, o mesa e o palma. Não necessariamente nessa ordem, né? Claro. Aí vai entrar a criatividade de vocês. Além disso, vocês vão ter que criar duas linhas. Assim como foi lá na batida do Queen, vocês vão criar um ritmo só, mas esse ritmo vai ter duas linhas. Ou seja, uma linha com alguns sons e na segunda linha com outros sons. Não a mesma sequência. Beleza? Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, pra vocês entenderem melhor. Aqui, por exemplo, eu posso fazer... Peraí que eu errei. Vou fazer de novo. Então, esse aqui foi o meu ritmo que eu criei agora pra essa aula, pra dar de exemplo pra vocês. Então, qual é a minha célula rítmica? Pá, 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 pá. Né? Esse som contínuo. Tá, 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 tá. E aí, com essa célula, esse ritmo, eu criei mesa, mesa, palma, palma. Na primeira linha. Tá? E qual foi a minha segunda linha com o mesmo ritmo? Foi? Pega, copo, mesa, mesa. Então, primeira linha. Mesa, mesa, palma, palma. Segunda linha. Pega, copo, mesa, mesa. Repara que o ritmo é igual. É tá, 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 tá. O que mudou? Mudou os sons. Na primeira linha eu fiz mesa, mesa, palma, palma. E na segunda linha eu fiz pega, copo, mesa, mesa. Tá? Então, ó. Então, essa foi a minha criação. Tá, pessoal? A ideia é que vocês não me imitem, não. Vocês vão criar um novo ritmo, uma nova sequência. E dividir em duas linhas, tá? A minha sugestão é que o primeiro e o segundo ano façam apenas uma linha. Então, por exemplo, se eu for fazer apenas a minha primeira linha, vai ficar... Só isso. Eu vou ficar repetindo. Tá? E quem é do terceiro, quarto e quinto ano, aí já pode colocar uma linha a mais, né? Vamos elaborar um pouquinho. Então, a gente cria duas linhas com a mesma sequência rítmica. Tá bom? E aí, depois que vocês conseguirem fazer essa criação, vou pedir que vocês enviem para o meu e-mail, tá? Que eu vou colocar por escrito lá no Telegram. Tá? Pra eu acompanhar como é que tá indo, né? Esse desenvolvimento de vocês. Se vocês conseguiram fazer o ritmo do Wheel Rock, se vocês conseguiram fazer o jogo colaborativo de dupla, né? E, por último, se vocês conseguiram criar uma nova ideia rítmica, tá? Usando esses elementos, tá? Pra ver se tá dando certo, se vocês entenderam. Beleza? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção e nos vemos na próxima semana. Tchau! Tchau!